Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá? Hoje mais um momento de muita aprendizagem e hoje essa aula está muito especial. Nossa aula de matemática e ciências da natureza e o tema animais e suas medidas. Quem gosta de animal? Eu amo animal. Então vamos lá? Na aula de hoje vamos estudar sobre animais silvestres, domésticos e as medidas desse animal, em especial as medidas de massa, certo? Então vamos lá. Vocês gostam de animal? Tem animal em casa? E do que eles se alimentam? Qual é o seu animal preferido? E se você pudesse ter um animal em casa, qual seria? Então eu mesmo gosto muito de animais e eu tenho um animal em casa, né? Eu tenho um gato. Então olha lá, essas são imagens de alguns animais. Alguns que podem viver em casa e outros que não podem viver em casa, que precisam viver na natureza. Então, por exemplo, o cachorro é um animal que nós podemos ter em casa, mas um elefante, nós podemos ter um elefante em casa? Não, o elefante é um animal que precisa viver mesmo na natureza, certo? Olha lá. E esses animais aí, vocês têm em casa? Olha só, o gato. Esse gato aqui, inclusive, é muito parecido com o que eu tenho lá em casa. Então o gato é um animal que, geralmente, né, dos animais que podem, né, viver em casa, viver com famílias, o gato e o cachorro são os mais comuns, né? Então temos o gato, o cachorro, esse daqui é o porquinho da Índia, né? Tem gente que tem porquinho da Índia, enfim. Então são alguns exemplos de animais que nós podemos ter em casa. E quais cuidados nós devemos ter com esses animais? Então, no momento que nós decidimos, né, ter um animal em casa, nós precisamos saber que temos que ter alguns cuidados com esses animais, certo? Porque, assim como nós, os animais, eles têm necessidade de ter alguns cuidados, porque eles precisam comer, eles precisam ir ao médico, que o animal tem um médico que é específico pra ele, que é o veterinário, ele precisa tomar as vacinas, ele precisa estar em um ambiente limpo. Então, quando nós decidimos que vamos criar, né, um animalzinho em casa, então a gente precisa saber que a gente precisa também cuidar desses animais. Então, precisa levar o veterinário, né, precisa fazer um exame pra ver se tá tudo bem, precisa limpar o ambiente que ele fica, certo? Precisa dar comida, água limpa e o principal, precisa dar atenção, precisa dar carinho, certo? E esses animais aqui, vocês conhecem? Vocês sabem o nome desses animais aqui? Então, vamos lá, ó, esse primeiro animal aqui, com esse pescoço grandão, é a girafa. É comum a gente ver a girafa solta por aí, aqui, na cidade? Não, porque a girafa, né, é um animal selvagem, geralmente ele vive mesmo, né, na selva, nas savanas, então, olha lá, a girafa é um exemplo de animal que nós não podemos ter em casa, certo? Para quem já foi ao zoológico, também é possível ver alguns animais selvagens lá. Então, a girafa, a zebra, o jacaré, por exemplo, são animais selvagens que nós podemos ver no zoológico, certo? O urso, o gorila, olha lá, outro animal, ó, quem conhece esse animal aqui, bonito, é o leão, o leão também. É um animal selvagem e nós não podemos criar, né, um leão em casa, até porque ele é um animal muito grande. Imagine um animal desse tamanho dentro de uma casa, ele ia logo ficar estressado, não é verdade? Os animais selvagens, eles gostam de ficar livres, então, é, fica complicado, né, criar um animal desse dentro de casa. E olha lá, outro, olha que lindo esse animal, segundo ano, é um flamingo, que é uma espécie de árvore, certo? Que também, ela gosta de viver em áreas, ó, que tem lagos, rios, certo? Mas, dentro de casa, é complicado, né, você ter um flamingo, porque você não vai ter ali a área alagada para ela ficar. É diferente você ter água que sai da torneira e você ter um lago, na verdade, ou um rio. Então, segundo ano, lembram que a Pró falou que os animais selvagens, eles não vivem, né, não tem condições deles viverem em casas, em prédios, porque são animais grandes, que precisam de uma área grande, certo? E a Pró também falou que era possível ver esses animais, né, no zoológico. Só que, nós sabemos que nesse tempo de pandemia, nós estamos evitando, né, sair, ficar junto com outras pessoas, aglomeração, para cuidar não só da nossa saúde, como também, né, da saúde da outra pessoa. Mas, a Pró trouxe aqui um zoológico virtual. Então, enquanto estamos nesse momento que não podemos estar indo lá, né, de maneira presencial, vamos ver aqui um zoológico virtual. Então, vamos lá. Olha, nós entramos aqui no zoológico e aí tem vários animais aqui. Você clica em cima e aparecem as informações dos animais. Então, olha, quem conhece esse animal aqui, vamos ver, é o tigre. Então, olha lá, temos o tigre, ele é chamado, né, de o tigre branco, que também, em alguns lugares, eu já vi chamando de tigre albino. E temos o tigre, né, com a coloração que é mais comum e é um dos mais belos mamíferos. O que é isso, Pró, mamífero? Ele, quando nasce, ele mama no peito da mãe, certo? E olha lá, Pró, quanto ele pesa? 250 quilos. Tem hábitos solitários ou em pares. Então, ele vive em várias regiões da Ásia, principalmente o tigre é um animal que vive na Ásia. Se alimentam principalmente de carne, mas também gostam de peixe, frutos e serpentes. O Pró já viu um animal muito parecido com esse que eu sei que tem aqui no Brasil. O Brasil é a onça, que também é um animal selvagem, certo? A onça é um animal que parece realmente, né, lembra o tigre, mas é diferente, certo? Tigre, onça e leão são animais diferentes, mas são todos selvagens, tá bom? Então, vamos ver um outro animal aqui, tá? Olha só, ó, esse aqui dentro do lago é o jacaré. Aqui no Brasil nós temos jacarés, principalmente, principalmente lá na região do Pantanal. Mas nós temos jacarés aqui em Féria de Santana também, né? Tem ali na região do Parque da Lagoa, né? Já, algumas pessoas já relataram e realmente ficou comprovado que ali tem jacaré. Então, olha lá, o jacaré é um réptil, ou seja, ele anda se arrastando no chão, tá bom? Eles nadam também e colocam ovos e se alimentam de peixes, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Vamos ver mais um. Olha lá, as cobras, as serpentes, então no Brasil existem várias. É um animal que ele também pode oferecer perigo, né? Para a vida humana, porque é um animal que tem veneno. Mas não significa dizer que nós vamos sair por aí maltratando o animal. É um animal que vive na natureza. Então, se nós não invadimos o habitat natural dela, ela não vai de maneira nenhuma nos atacar, certo? Então, aqui no Brasil tem mais de 250 espécies, né? Porque existe, olha lá, tem a cobra coral, existe a cobra cascavel, existe a jiboia. Então, dessas 250, 70, né? São venenosas. Existe cobra coral que não é venenosa? Existe. Existe cobra que não é venenosa, certo? Elas têm, ó, por exemplo, a surucucu, ele tá falando aqui, tem mais de 3 metros e meio de comprimento, certo? Vivem em toda a região do mundo, né? E alimentam-se de pequenos mamíferos e répteos. Esse zoológico virtual tem vários animais interessantes, tá? Vocês podem estar olhando depois com mais calma. Olha lá aqui, ó. Tem a zebra, tem o camelo, certo? Olha lá, tem a partaruga, tem o elefante. Vamos ver só mais um agora? Vou escolher a tartaruga, olha lá, que é também um réptil, certo? Mas que tem um casco. São espécies aquáticas, olha lá, geralmente elas gostam, né, de água. Existem também o jabuti, né, que vive na terra, tá? E vive em média 40 a 80 anos. Então, vocês podem fazer uma visita nesse zoológico virtual, tá bom? E aí vocês vão conhecer várias espécies de animais selvagens, certo? Então, segundo ano, que legal, vocês viram quantos animais lá no zoológico virtual? Então, olha só, se você tiver, né, aí acesso à internet, tiver condições, vale muito a pena você visitar para conhecer os animais que não podem viver, né? Porque são animais selvagens e precisam viver na natureza, então você pode conhecer esses animais, tá bom? Então, o que são animais pró, olha lá, são seres vivos que possuem algumas características comuns. Então, eles nascem, se desenvolvem, reproduzem e morrem, certo? Então, eles têm o ciclo de vida, a mesma coisa que nós temos. Então, nasce, cresce, desenvolve, crescer, reproduz, que é ter filhos e morre, certo? Envelhece e morre. E aí, aqui, tem a diferença, né, entre animais domésticos e animais silvestres. Nós estávamos falando animais domésticos, terrestres, o que é isso, pró? Então, os animais domésticos são aqueles que podem viver com pessoas. Então, aqui, olha lá, tem alguns exemplos. Então, tem o gato, o cachorro, o coelho e tem alguns animais. Certo? Que geralmente, não significa que não pode ter na cidade, mas geralmente a gente vê mais no campo. Então, por exemplo, aqui, o porco, certo? Mas pode ter animal também, porco na cidade, a vaca, o cavalo. O cavalo a gente vê muito aqui em feira, não é verdade? E tem também os animais silvestres, que são aqueles que nós já vimos, que não podem viver com as pessoas. Eles precisam viver na natureza, porque geralmente são animais muito grandes. Então, por exemplo, o elefante. Não tem como o elefante morar em uma casa, certo? O leão, o canguru, a girafa. Então, são animais que precisam viver na natureza, certo? São animais. Esses animais, ao longo do tempo, foram condicionados a viver com os seres humanos. Então, por exemplo, o cavalo. O cavalo é um animal que eles também podem viver na natureza. Então, é um animal que consegue viver tanto na natureza, quanto com as pessoas. Olha lá, outro exemplo é o cachorro. Nós vemos muitos cachorros que vivem na rua, sozinhos. Então, eles podem viver tanto na rua como com as pessoas. É claro que não é o ideal. Por quê? Na rua, ele vai ter mais dificuldade para encontrar um alimento. Na verdade, muitas pessoas adotam, tiram da rua. O gato que eu tenho em casa, por exemplo, eu adotei. Ele estava na rua e eu adotei, certo? E olha lá, os animais silvestres precisam viver livres na natureza. Cada espécie no seu lugar de origem. As pessoas que moram na cidade podem vê-los no zoológico, como nós já falamos. Inclusive, vocês visitaram junto comigo o zoológico virtual. Os animais silvestres se alimentam de acordo com sua espécie. Então, alguns são herbívoros, como em vegetais. É o exemplo, por exemplo, do macaco. O macaco é um animal silvestre. Ele vive na natureza, mas ele come principalmente fruta, certo? Outros são carnívoros, ou seja, se alimentam de carne. Olha lá, é o exemplo, por exemplo, do leão. Nós vimos que o leão é um animal carnívoro, certo? Então, olha só a imagem aqui. Vocês vão conseguir até ver a diferença, né? Olha lá, o tigre que nós vimos e a onça. A onça nós temos aqui no Brasil, certo? E outros animais são onívoros, ou seja, vão comer tanto carne quanto vegetais. Então, existem animais que comem tanto carne como vegetais, certo? E aí, quando isso acontece, eles são chamados de onívoros. Por exemplo, nós, nós seres humanos, somos onívoros. Por quê? Porque nós comemos carne e também nós comemos os vegetais. Então, o que são vegetais? As frutas, os legumes, as verduras. E a carne, que pode ser tanta carne vermelha, né? Que nós comemos a carne bovina, pode ser a carne de porco, pode ser o frango, pode ser o peixe, certo? Tudo a carne, tá bom? Muitos animais domésticos são herbívoros, ou seja, eles se alimentam de vegetais. Outros aprenderam a comer ração, cães e gatos, ou aves, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, a vaca é um animal herbívoro. Você não sei se algum alguno do segundo ano já tiver visitado uma fazenda, é comum ver a vaca lá no pasto comendo a grama. Não é verdade? Então, a grama é um vegetal, é um animal herbívoro. Mas existe, né, também animais que aprenderam a comer ração. Então, por exemplo, o gato. O gato é um animal que existe ração para o gato. Então, é possível que o gato aprenda a comer a ração. O cachorro, certo? E, às vezes, até alguns animais de fazenda, também, que geralmente vivem na fazenda, existe ração também para esses animais. Então, vamos lá. Temos aqui algumas imagens. Vamos ver quais são aí os animais domésticos. Olha lá. Os que vivem nas casas. Então, temos ali o canguru, o gato, o canguru, o gato, a ave, que é o galo ou a galinha. Temos aqui, ó, a ovelha, o bode, o macaco, o leão, a cobra e a vaca. Então, os domésticos, quais são os prós que podem viver com as pessoas? Então, ó, o gato, qual é mais pró? A ave, a vaca, a ovelha. E os que não podem viver com as pessoas que precisam viver na natureza, que são silvestres? Olha, o canguru, o macaco, o leão e a cobra. Ó, o gato é um animal doméstico, o leão é um animal silvestre, a ave, que é doméstico, a cobra é silvestre, a vaca é doméstico, o macaco é silvestre, a ovelha, o bode, né, o carneiro doméstico e o canguru silvestre. Então, segundo ano, vamos lá. Agora nós vamos conhecer as características, né, desses animais que estão na imagem. Então, olha lá, o cavalo, o gato, a tartaruga e o elefante. Então, primeiro, olha lá quantos anos, em média, cada animal pode viver. Então, o cavalo é um animal, olha aqui na tabelinha, é um animal que pode viver até 30 anos, né? O gato até 15, a tartaruga pode viver, olha lá, 100 anos e o elefante 60. Agora eu queria saber, quem é o animal aí que pode viver mais aí, que tem mais tempo de vida estimado? É a tartaruga, olha lá, 100 anos. E o animal que tem menos tempo de vida é o gato, que tem 15 anos, certo? E olha lá, o cavalo, ele pode pesar, né, de 380 a 1.000 quilos, o gato de 3 a 6 quilos, a tartaruga de 6 a 12 quilos, e o elefante, ele pode pesar de 2.700 até 6.000 quilos. Então, quem é o animal mais pesado aí dessa lista? Quem é, segundo ano, o animal mais pesado aí? É o elefante, olha lá, ele pode pesar até 6.000 quilos. E o mais leve? É o gato, que ele pode pesar até 6 quilos, certo? Para sabermos o peso exato desses animais, utilizamos a balança. Lembram das balanças? São elas que dizem quantos quilos tem um objeto, uma pessoa ou um animal. Então, olha lá, nós já vimos em uma aula anterior, falamos sobre balança. O segundo ano já sabe que existem diferentes tipos de balança, que tem balança que é adequada para pesar coisas muito pesadas. Por exemplo, para pesar uma geladeira, eu posso pesar numa balança que tem na farmácia? Que a pessoa sobe? Não, porque vai quebrar. Aquela balança não suporta o peso de uma geladeira, assim como ela não vai suportar o peso de um elefante. Então, para cada situação, existe um tipo de balança. Existe um tipo de balança que é para pesar carne, certo? Quando nós vamos, por exemplo, no açougue, no supermercado, comprar carne, nós pedimos lá a quantidade de carne e o açougueiro vai pesar. Então, tem a balança que é adequada para isso, para pesar a carne, o frango. Nós não podemos subir ali naquela balança para ver nosso peso. Então, para cada situação, existe um tipo adequado de balança, tá bom? Então, olha lá, essa balança que apareceu agora na imagem, por exemplo, é uma balança que nós podemos ali, geralmente é usada para ver mesmo a massa ou o peso, né? Como nós falamos no nosso dia a dia, nós falamos peso das pessoas. Agora, olha lá, utilizamos os símbolos, né? K, G, então são duas letrinhas, né? K e G, para representar o quilo. Então, toda vez que aparecer, como aqui, por exemplo, um K, G, é um quilograma, certo? A letra G representa grama, então olha aqui, mil gramas e o T representa tonelada, certo? Então, olha só, um quilo tem mil gramas e mil quilos tem uma tonelada, certo? Então, geralmente, quando a gente fala de animais que são muito pesados, como, por exemplo, o elefante, geralmente o peso desses animais vem em tonelada. Mas a gente também pode colocar em quilo, não está errado, tá bom? Então, qual é o animal mais pesado e o mais leve da imagem? Nós já vimos que o mais pesado é o elefante, que tem, né? Tem alguns que tem até seis mil quilos. Já o gato, ele tem cinco, seis quilos, então ele é mais leve do que o elefante. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, Bianca trabalha em um abrigo de animais. Lá, existem animais grandes e pequenos. Os mais conhecidos são o Quindim, um gato que pesa oito quilos, e a Tatá, uma gata bem peluda e fofinha, que pesa cinco quilos. Qual deles pesa mais? Então, é o gato Quindim, não é? Por que, Pró? Vamos voltar lá? Ó, Quindim pesa oito quilos e Tatá pesa cinco. Qual número é maior? O número oito é maior do que o número cinco. Então, Quindim é mais pesado do que Tatá. Olha lá a foto de Quindim. Como é fofo esse gato. Olha lá, vamos pensar. Então, quantos quilos o Quindim pesa a mais do que a Tatá? Agora, é uma pergunta diferente. Nós já sabemos que Quindim, ele é mais pesado. Mas quantos quilos, Pró? Então, vamos lá? Ó, a gente representou aqui a massa ou o peso de Quindim. Oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui é de Tatá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quantos risquinhos aqui faltaram para ficar igual? Então, olha lá. Um, dois, três. Então, olha aqui. Um, dois, três. Então, quantos quilos é que Quindim é mais pesado do que Tatá? Olha lá o que faltou. Então, foram três quilos. Uma baleia pesa cinco toneladas e um elefante pesa três toneladas. Lembrando que cada tonelada tem mil quilos. Ou seja, se eu tenho aqui cinco toneladas, eu tenho cinco mil quilos. E o elefante que tem três toneladas tem três mil quilos. Então, quem é mais leve? É o elefante ou é a baleia? Então, olha lá. O elefante pesa três toneladas, né? Ele é mais leve do que a baleia. Olha lá a imagem do elefante. Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá praticar, certo? Realizar todas as atividades, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.